Boa noite a todos, pessoal, hoje vamos lá para a nossa aula, enquanto fazer uma prévia aqui antes de começar a aula da noite, pessoal, aí vamos identificar o que aconteceu, tínhamos aqui uma região de 15 minutos, o Jupe do Rapiscador, a gente tirando o zoom dos 15 minutos, a gente tem ali uma formação, que a gente identificava uma formação de cofre, podendo ter ocorrido um uptrust, um teste desse uptrust, agora vim testar a mínima dessa formação, importante essa mínima da formação, essa região do 116, 117, aqui é uma região muito importante, perdendo esses suportes, eu vou ter suporte só no 114 lá embaixo, então amanhã, pessoal, muito importante ficar de olho nesse movimento. O que o mercado deixou para a gente, né? Então, eu consigo ver um gap, rompendo aqui, esses gaps aqui, agora todos eles são válidos, tá? Eu tenho todos esses aqui como válidos, aqui eu posso já pintar na cor correta, tá? Inclusive, ele era de 5, né? Eu poderia ter deixado até ele do tamanho que ele estava antes. Só estender aqui, só estender aqui, enquanto, e vamos colocar da cor correta. Então, esses gaps são válidos, a gente já consegue trabalhar eles, tá? Na verdade, teria que ser o de 5, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Estender lá na frente. Pode deixar o de 5 já refinado, sem problema, tá? Tive um outro rompimento aqui, ó, nesse fundo, esse fundo teve um outro rompimento, tá? Então, isso já permite eu procurar um gap, e o gap, eu procurando... Deixa eu copiar essa região aqui, porque ele já é válido, eu já copiei ele pintado. Eu tenho esse gap aqui, ó. Eu tenho essa região aqui, sendo uma região importante. Deixa eu só dar um zoom aqui, pessoal, pra pegar o gap certinho. Que eu pôr o óculos, né? A pessoa tá ficando cego. Tem que pôr o óculos, tá? Então, eu tenho gap, ele é um gapzinho de 5 pontos ali, praticamente, né? No 15. Depois a gente olha no 5 pra ver, né? O que aconteceu. Ó. Então, deixa eu tirar aqui. Tá? Então, eu tenho o gap do 15. Repara que no movimento de queda, ele fez um gap aqui, ó. Tá? Nesse gap aqui, ele foi tocado aqui em dois pontos, mas o stop era lá em cima. Pelos 5 minutos ficou bem interessante, pessoal. Pelos 5 minutos, eu já consigo identificar a quebra, o gap, um topo, dois topos, e o toque dessa região, né? Refinado aqui pelos 5 minutos. Eu poderia estar fazendo essa venda, que demorou pra andar, né? Ainda veio tocar de novo lá na frente. Pra depois ele fazer o movimento de queda, tá? Então, pelos 5 minutos, pessoal, eu posso ficar de olho também. Eu tenho duas barras de correção. Eu posso ficar de olho também, tá? No 15, no 5 eu não tenho gap aqui, tá? Nesse topinho interior aqui, ó. Eu não tenho gap aqui. Mas no 5 eu tenho aqui, ó. Tá? Então, ali é só de 15, não tem no 5. Eu teria esse movimento. Posso marcar essa mínima, que é uma fronteira de gap, uma fronteira importante, pessoal. E eu posso marcar também, tá? Essa fronteira de gap aqui, ó. Esse candle aqui como sendo o candle de rompimento, porque eu tenho barras de correção. Aqui tem duas barras de correção. Aqui tem duas barras de correção, tá? Então, esses são os movimentos aí pra observar pra amanhã. Na compra, pessoal, eu não tenho gap válido, tá? Na compra, tá? Eu tenho um fundo importante aqui. Depois eu só tenho região lá no 115, 114, né? 114, 113 lá embaixo. Então, pra compra, se ele não segurar aqui e dar um movimento confirmado amanhã, né? Ou uma continuação desse movimento amanhã, tá? Eu não posso estar fazendo compra aqui no índice amanhã. De forma alguma, sem um contexto bem definido, tá, pessoal? Vamos olhar aqui. O dólar, pessoal. Vamos olhar o dólar. Dólar. Vamos jogar o dólar em 15. E vamos entender o dólar, ó lá. Ó. Olha onde o dólar foi segurar, né? No movimento de abertura, ele rompeu esses dois tropos. Fez uma indução de liquidez. Fez até uma correção ali. E deu até uma entradinha ali, ó. Vou mostrar pra vocês depois. De continuação ali, que não chegou a andar uns 15, uns 11 pontos. Aí, depois voltou. E deu continuidade no movimento de alta, né? Então, acabou continuando o movimento de alta aqui e acabou fazendo o boss no final do dia. Isso permite a gente marcar regiões de mínimas aqui, importante, pra continuar esse movimento de alta. Eu tenho essa marcação desse gap. Eu tenho a marcação desse movimento aqui, pro movimento de alta. E ele fechou muito próximo de uma região. Eu tenho uma região mais acima também. Interessante ali do dólar, tá? Então, como a gente falou, o alvo final do dólar é 5008. Então, ele tem a possibilidade de fechar esse gap aqui atrás, ó. Tem um gap aqui atrás, o dólar em aberto, ó. Ele pode estar indo querer fechar ali, tá? Então, 5 minutos. Ele tocou na região já, né? Ó, repara que quando ele quebra, que eu falo pra vocês, ó. Ele quebra. Quando ele faz a quebra, ele deixa um gap aqui, ó. Aqui eu tenho uma venda. Então, essa venda aqui, ó. Chegou a dar 9 pontos, praticamente 10 pontos ali. Daria pelo menos pra pôr no 0 a 0, né? Uma boa vendinha ali, de continuidade. De reversão, na verdade, né? A gente fala uma venda de choque, né? Então, seria ali... Não seria de choque, seria uma venda de... De reversão, na verdade, tá? Seria um trade contra a tendência ali, de uma falha de máximo ali. A captura de liquidez, tá? E agora ele foi testar uma região mais acima. Tem uma bela LTB aqui pra capturar liquidez. Ó, tá? Então, o Mercadão aí pode abrir capturando liquidez. A gente pode marcar... Aqui é 5 minutos. No início desse movimento, ele deixou um gap aqui embaixo, ó. Ó. Ele deixou um gap aqui embaixo. Tá? Então, vale ficar de olho no fechamento desse gap aqui. Até pra fazer um trade de continuação. O choque desse movimento, pessoal, é aqui embaixo, tá? Ele tem que romper aqui embaixo pra fazer o choque agora. Aqui, ó. Deixar uma barra aqui embaixo. Cuidado aí. Movimento de venda. Nos 5 minutos, se ele romper esse fundo aqui, eu já tenho um choque. Tá? Esse fundo aqui, eu já tenho um choque. Eu já consigo procurar uma venda aqui, por exemplo, se ele vir tocar de novo essa região. Tá? Então... Que a gente pode pintar o fundinho branco. Esse aqui dá pra pintar tudo de verde, pessoal. Porque ele tem no 15 minutos também. É a mesma região ali, ele já tá refinado, tá? E eu posso pegar e vir aqui embaixo, ó. E marcar. Tem esse gap aqui, ó. Tá? E eu vou trazer, ó. Essa linha aqui, ó. Eu vou apagar ela. Porque foi uma linha que ele fechou um gap ali. E vou botar uma linha aqui, ó. Pra ficar marcado, tá? Futuramente, ele pode querer fechar esse gap, né? Um gap muito forte aqui, né, pessoal? O dólar não gosta de gap, pessoal. O dólar, nenhum motivo gosta, né? Mas o dólar é pior ainda. Então... Vou estender. Tem regiões aqui abaixo também, ó. As regiões aqui já são válidas, né? Se eu posso pôr elas de verde. Mas aqui, virando mês, aí a gente vai ter que analisar de novo, né? A gente vai fazer isso de novo. Assim que virar o mês, tá? A gente vai pegar e analisar o dólar todinho. Desde o zero lá no começo pra vocês. Então deixa eu estender aqui. Todo mês tem que fazer análise do dólar? Sim. Todo mês muda o contrato, tem que fazer análise do dólar. Tá, pessoal? Então, quando mudar o mês, a gente vê isso. Vamos dar uma olhadinha no S&P. Já viu como ficou. S&P ficou bem feio também. Olha o S&P, pessoal, né? Olha, rompeu a região lá e sentou a madeira nos negócios, pessoal. Olha o alvo aqui embaixo, ó. A venda linda aqui, ó, pessoal, que a gente falou esses dias, ó. A venda linda aqui, ó. Rompeu, deixou um alvo aqui, ó. Rompeu, deixou um gap e venda. Qual que era o alvo? Lá embaixo. Ainda falei pra vocês, ó. Tinha um alvo intermediário aqui, mas o alvo mesmo era lá embaixo, tá? Então, indo lá no alvo. Opa. Ó, teve também uma do Bitcoin, pessoal. A vendia do Bitcoin ainda tá fluindo lá, ó. Tá? Vendia do Bitcoin ainda tá fluindo, tá? S&P 500. Difícil agora, né? Ter uma região no mesmo lugar, ó. Então, no H4, ele tá bem feio, pessoal. Tem que esperar um novo contexto, é da H4. Tá? Agora, no 15 minutos, ó. Ah, não tem muito o que fazer, não. Tem que esperar agora um movimento pra tentar procurar uma compra aqui, ou ver se ele rompe esse fundo. Ver se ele rompe esse fundo, abre um alvo mais abaixo, tentar fazer uma venda aqui pra pegar um movimento mais abaixo. Mas tá bem feio esse movimento aqui. Pessoalmente dos 15, né? Dos 15 tá bem, bem ruimzinho aí, ó. Um tempo back, né? Caindo direto. Então, fica difícil fazer alguma coisa nessa equipe. Tem que aguardar melhorar o contexto, né? Repara que o S&P, ele tá montando uma lateralização aqui, ó. Tá? Então, tem uma grande possibilidade aí de ele ficar preso aí por um período de tempo. Ok, pessoal? Então, olha os alvos do S&P, eu tenho ali embaixo, ó. Tá? Tem mais pontos pra ele testar lá embaixo. O mercado abriu aí um sell-off, que a gente chama, né? Um pânico aí de venda, tá? Então, vamos ficar de olho nesse momento, ok? Mais uma vez, obrigado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Hoje é um vídeo rapidinho, um pouco cansado. Eu tenho que dar aula, tá? Só pra vocês pegarem o contexto aí de amanhã. Um abraço a todos. Não esqueçam de curtir o vídeo. Curtam o canal. E até amanhã. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.